Oi! Obrigada por estar assistindo o meu vídeo. E você vai ver este penteado que eu acho assim, um clássico, lendérrimo. Gente, eu não sou uma profissional, então se eu conseguir fazer, você vai conseguir fazer. E eu fiz esse look todo para a fotografia do meu passaporte. Pra mim é muito importante. Mesmo que seja só os guardinhas e tal que vão ver a minha foto do passaporte, eu quero que ela esteja lendérrimo. Que maravilhosa. E eu estou indo fazer meu passaporte agora. Obrigada. E vamos para o cabelo. Let's go! E o cabelo que eu vou fazer, isso é um cabelo bem fácil também. Pentear o cabelo. Essa minha escova bem fofinha é da Forever. Forever 21, né? Que vai abrir uma em São Paulo. Fiquei super feliz com a notícia, muito feliz mesmo. Fazer o rodopied tão feliz. Eu lembrei que os impostos do Brasil não são mesmos que os dos Estados Unidos e que o preço não vai ficar muito bacana das coisas. Vamos tentar dividir com um pente. Tá vendo que não pode ficar essa ondinha aqui? Depois eu vou querer passar gel, então, dividir o cabelo de uma forma, que ele possa ficar lambido, mas o que ele já é, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente amarra. Amarra com um laxo qualquer que você tiver aí. Amarro aqui. Vou pegar aqui na parte de trás uma mecha de cabelo. E vamos esconder A nossa borrachinha Vou colocar um grampo cruzado Acho que agora deu mais Só um gelzinho pra parar tudo no lugar E vai só dar uma Acalmadinha aqui Pronto, né gente? Só mesmo pra não ficar nada arrepiadinho E está pronto Ficou maravilhoso Vou desligar a luz pra vocês verem a diferença com essa luz e sem essa luz Olha a diferença, né? Muita diferença com aquela luz Resolveu todos os meus problemas Não sei como está atrás, mas eu achei lindo Vou colocar esse relógio da Best Watch Eu espero que vocês tenham gostado Eu também gostei Achei que ficou super a minha cara Pretendo fazer mais vídeos assim Que é legal a gente ficar conversando Enquanto se maquia Eu acho mais divertido E é isso, gente Muito obrigada por passarem esse tempinho De vocês comigo E um beijo Besitos Então eu vou Com essa blusa branca Essa calça jeans Assim E eu acho Vou colocar Uma sapatilha Este é o look final O perfuminho que eu passei, gente Foi esse Meu de sempre Thinking of you Que eu acredito que seja Pensando em você Esse perfume é muito bom Olha como ficou horrível Nem dá pra me ver direito, né? Imagina se eu tivesse me maquiado com essa luz Do you love me? I love you Oi Obrigada por estar assistindo o meu vídeo E você vai ver esta maquiagem Super simples E